Olá, pessoal! Hoje a gente vai trocar aquela ideia, sabe o que é, né? Mulher é sempre assim. Se você tem alguma coisa, você quer tirar. E se você não tem, você quer ter também. Então a gente tem muitas mulheres que têm sardas, mas não estão satisfeitas com elas. Então se você quer aprender como cobrir essas sardas, a dica é pra você. Mas também tem gente que adora e sonha em ter aquelas sardinhas todas lindas, maravilhosas, dando aquele contorno no rosto. Então eu vou ensinar você a cobrir a sua sarda que não está satisfeita com ela ou você que ainda sonha em ter aquelas sardinhas, a criar a sua sarda. Bora lá? E se você é aquela pessoa que está aí em casa e você não gosta das suas sardas, então a primeira coisa que você vai precisar é saber o produto que você vai usar. Então, no salão a gente trabalha com os produtos mais profissionais de alta cobertura. Mas o que é legal é que hoje esses produtos também estão muito fácil acesso. Então você vai até a loja que você mais gosta, procura sempre uma base de alta cobertura. E aí, bora lá pra ver como fica o resultado? O grande segredo quando você trabalha com uma base de alta cobertura assim é primeiro escolher a tonalidade correta já do seu tom de pele e segundo é você não arrastar o produto, porque você quer uma concentração maior. Então você vai simplesmente pontilhando, trabalhando com ele em mata-borrões. Sempre com pincel ou se você preferir também pode usar a esponja. Eu sempre gosto de trabalhar mais com pincéis. Eu acho que a cobertura fica melhor, fica mais profissional. E o grande segredo quando você usa uma base dessa é você selar bem essa base. Então toma muito cuidado. Use um pó fixador ou um pó mesmo no tom da sua pele. E aí você vai selando. Lembre-se que como estamos trabalhando com produtos de alta cobertura vai ser em toques leves e contínuos. Sem você arrastar o produto em momento algum. E se você de casa está sem o seu pó fixador ou às vezes ainda quer fazer isso e está em dúvida sabe uma dica que vale muito? Um talquinho de bebê. Vai dar o mesmo resultado. Tá? 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 Bom pessoal, se você como a Larissa não curte muito as suas sardas ou quer simplesmente sair sem ela em uma das recessas olha o resultado dessa pele. Gostou? Aguarde que tem mais dicas. Tchau. Tchau. Tchau.